Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês, dessa vez eu vou aqui demais! Bom, a proposta desse vídeo é eu pular a janela mais rápido do que os survivors, tá bom? Fazer essa buildzinha aí, que é extremamente forte, mano, é muito, muito forte mesmo, e vocês vão gostar pra caralho, mano. E eu tô com essa buildzinha aí, tá bom? Que é a buildzinha que eu decidi trazer, e ela consiste nesses dois perks do meio aí, tá bom? Que é o Bamboozle e o Fire Up. O Bamboozle faz eu pular a janela 15% mais rápido e ela vai ficar bloqueada por 16 segundos, então já contará muito bem o looping. E eu tô com o Fire Up que faz eu pular a janela mais rápido também a cada stack que eu vou ganhando. Então pra ganhar stack é cada gerador, quando faz gerador eu ganho uma stack, faz outro eu ganho dois stacks, faz três eu ganho três stacks. Então quanto mais stack mais rápido eu também vou pular a janela. E eu tô com esse combo de addons aí, certo? Que é o tufo de cabelo e aquele addonzinho verde ali. O tufo de cabelo faz eu ficar com o level 3 infinito. Quando eu tô no level 3 eu consigo derrubar a pessoa em um hit só, pulo a janela muito mais rápido, então já como com os dois perks que eu tô usando. E ainda tem um long hit muito long, então eu acabo totalmente com o looping de janela, é muito forte e ainda derrubo numa só. E o verde é pra eu conseguir pegar esse level 3 aí mais rápido, porque demora pra você conseguir pegar, né? Aumenta muito mais o tanto que você precisa stalkear pra conseguir pegar o level 3 usando esse addon aí. Então o verde faz com que eu stalkeie um pouco mais rápido, mano. Acho que eu expliquei tudo, vocês vão entender muito bem na partida como é que vai estar funcionando. Foi uma destruição e espero que gostem. Bora pras partidas! Eita, eita, Moders Dueling. Tá, é um mapa que também tem muita janela, a gente se deu sorte aqui, velho. Eu não botei mapa nenhum, então demos sorte pra caralho, só bora, velho. Bom, eles podem nascer, eles sempre nascem geralmente nos geradores que não tão longe. O mais longe é aquele lá, só que eu já vi um rastro aqui, ó. Então tem gente aqui, ó, perfeito. Se eu ficar daqui ele não me vê, mano. Ó, ele me viu. Sempre que eu falo que o cara não vai me ver, ele me vê. É impressionante, mano. Mas ok, vai. Já consegui o Stalker até que bem. Agora ele vai entrar por ali. Beleza, conseguimos pegar o level 2 já. Isso é muito, muito bom mesmo. Finge que eu vou pra lá e volto. Ele vai querer ficar dando a volta aqui. Eu vou fingir que eu vou pra lá e volto de novo. Aqui talvez eu consiga esse hit. Perfeito, mano. Agora a gente vai dar a volta por aqui. Agora a gente vai quebrar essa pema, que ele ia voltar, né? Não ia ter como pegar ele. Já conseguimos uma palha muito importante, muito importante mesmo. Agora... Ih, cadê um tapa no mouse? Agora eu vou Stalker ele o máximo que eu conseguir e já saiu dele, mano. Já vaza, rala, rala peito. Ele ficou aqui? Não, ele vazou. Agora vamos lá nos geradores então. Tem gente aqui em cima. Geralmente eles vão aqui pra cima mesmo. Será que daqui eu consigo Stalker alguém? Não, não consigo. Quer dizer, na real eu consigo. Se eu vim pra cá, eu consigo. Daqui eu consigo. Yes, 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 yes. Pronto. Tá, tá os dois ali. Acabou o gelador na minha cara. Será que é daqui eu consigo? Ela agachando? Não, ela vazou. Tá, 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 tá. Eu Stalkei bastante elas, mano. Peguei muito level, velho. Elas tão meio que ferradas. Se der molinho... Se der molinho é GG. Bom, ela pulou. Ela desceu por aqui. Ou foi por aí? Não, ela desceu por aqui mesmo. Tá, ela tem balance lente, pelo visto. Ela tem balance lente. A mina vazou. Tá, mas ela tá muito Stalkiada já. Acho que nem tem como mais Stalkiar mais ela. Bom, esse cara aqui que não tem como mesmo, né? E tinha um com um pouquinho mais ainda. Tá, 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 tá. Vamos lá, vamos lá, velho. Stalkei. Tá, agora não tem como mais. O cara já ficou vermelho, velho. Saiu do rosa, ficou vermelho agora. Nem vale mais a pena ficar nele. Acabaram mais um gen. Já foram dois gen, dois stacks pra mim. Bora. Bora, meu irmão, bora. Cara, e tal. Se o cara acabar o gen, eu não sei pra onde que eles podem sair. Eu acho que tem alguém aqui em cima. Não, não tem, não. Era o meu próprio passo que eu tava ouvindo mesmo. Uma lenda. Ninguém veio pra cá também. Tá. Tá, o Ash provavelmente vai estar nesse gerador aqui. É, ele realmente veio pra cá. Eu vou só te pulsar ele daqui. Vou dar um hitzão nele de bobeira. Ok, miguinho. Beleza, só pra tirar ele daqui mesmo. Eu não quero que ele fique fazendo gerador. Ou eu posso também vir nele, né? Se eu der a moka por aqui, talvez eu pegue ele. Oh, e é. Ele não viu o que eu fiz isso. Então aí, GG, né? Não tem muito o que ele fazer, velho. Perfeito, mano. É, a gente pode enganchar ele. A gente vê os que era no barbecue e vai em quem a gente não está o kill ainda. E daí a gente consegue pegar o level 3 e daí a mágica acontece, mano. Vamos lá, vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá, Sapemba. Pular a janela é mais rápido que eles, velho. Bom, não vi ninguém no barbecue. Isso é meio triste. Porém, a lógica é eles estarem em gen. Então eu vou olhar os genes, tá ligado? É só olhar os genes que não tem erro, irmão. Explodiram. Já salvaram o cara lá, não tem problema. Tá, os caras estão fazendo esse gerador aqui. Pode crer. Acabou mais um. Já foi o terceiro gerador. Os caras estão ruxandíssimos, filho. Só eu dropando, que nem saber. Ok, já estou quebrando a parede mais rapidão também por causa do fire up. É, agora quando eu chegar perto dela, eu vou ativar o level 3. Na real, eu posso ativar antes, porque, né? Eu posso dar a volta por aqui. Será que eu consigo pegar? Ah, ela pulou. Achei que ela fosse contornar. Mas se ela for reta agora, acho que a gente consegue pegar. Porque ela vai pegar uma janela ali agora. Não, não pegou a janela. Se ela ficar pegando palest, a gente não vai ter como pegar ela, não. Eu posso só sair quebrando as palest mesmo. Só que eu sabia que ela ia voltar, mano. Ela que me beitar pra poder stunar. Só que eu sabia que ela ia voltar, mano. Nossa, a gente tem que voar nessa parte daqui, mano. Isso aqui tá complicado. Já foram três geradores de bobeira, mano. Não pode dar mole, velho. Eu vou ter que trajadar horrores aqui no bagulho, filho. Você tá doido, mano. Beleza. Olha, foi mais um. Você tá doido? Esse aqui já tá acabando também. Meu Deus, velho. Meu Deus. Calma, a gente vai ter que trajadar horrores aqui nessa aqui. Vai trajadar muito. Trajadar com a minha vida isso aqui, mano. Tá, calma. Vamos dar um chute nesse aqui. Pelo menos eu tô com quatro stacks agora, né? E o tom rápido que eu vou pular a janela... Vocês não tão ligado, filho. Bom, o Ash correu pra lá. A Nia correu pra lá. Tem outro cara que tá pra cá. Tá, eu tenho que... Eu tenho que ter a info deles. Eu já vi onde estão duas pessoas e o Ash tá pra cá, né? Eu não sei se eles vão... Não, não é uma boa ideia sair dela. Não é uma boa ideia sair dela. Porque senão eles vão salvar ela. E daí vai fazer o gen. Hum, derrubei e foi ela, mano. Mas eu vou deixar ela no chão, então. Vou vir atrás dessa Kate, mano. Vou pedir que eu vou pra cá e vou voltar aqui. Beleza, aqui a gente consegue por causa do long hit absurdo do mais. Essa mina tem chave. Eu tô com o Infectious Fright. A mina vai querer destruir o ganchinho aqui, mas não faz o menos sentido ela fazer isso. Meu amigo, três no chão. Era tudo que eu precisava. Tudo que eu precisava era de três pessoas no chão, mano. Caraca, você tá maluco. Tá. Preciso dessa pressão, mas senão... Meu Deus, velho. Quatro genes em que... Dois, três minutos. Você tá doido, mano. Ok. Consegui uma ganchadinha dela aqui. Já já esse gancho volta. São 30 segundos só que ele fica quebrado. Então dá pra gente... Bigulhar. Tem uma Kate aqui. Eu posso pegar ela até. Espero que o cara não esteja aqui pra salvar ela do chão. Não tá? Então eu vou botar ela nesse ganchinho aqui. Vamos distribuir o gancho nos caras, mano. Salvou o cara do chão. É, salvou o cara do gancho. Isso é bom demais. Porque agora eu posso conseguir pegar essa mina aqui. Hum, cara. Ela veio pra cá, né? Carai. Droga, mano. Vou ter que vir nessa linha. Não vai ter jeito. Dead Hard? Tem. Ah, caraca. Só que achei que eu conseguiria porque o longa jeito dele é muito longo, mano. Mas ok, velho. Não tem problema. Ela acabou de sair do gancho. Porém, eu vou arriscar dela não ter o DS. Mas ela vai ter, né? Todo mundo tem. Ai, não tem, não tem, não tem, não tem. Tá, calma, calma. Segundo gancho nessa linha. Meu Deus do céu, velho. Tá. Agora os caras tão indo lá se curar. Um entra no armário. Aqui ainda tá chutado. Tá, eu posso ir naqueles caras lá, então. Por enquanto eu tô safe. O gerador voltou até que bem. Tem um G lá na casa do carumba, mas eles não tão indo naquele G. Então eu posso vir aqui nesses caras. Como eu tô com a build do fast vault, eu posso simplesmente bigulhar os caras aqui facilmente, fazendo isso aqui. E aí tá morto, não tem o que fazer. É muito rápido, velho. Muito rápido mesmo. Tem um cara no basement. Opa! Que presente pra mim, hein? Ainda é um cara que morre no gancho. Cadê ela? Tudo bom? Tudo bom, Cheryl? Eu fingi que ia pra lá. Eu sabia que ela ia acabar pulando, mano. Eu acho que essa Cheryl já morre. Eu não tenho certeza. Vamos ver. Não, não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Eles tão aqui curando a mina que tá no chão. Porque eu não vi ninguém no barbecue, tá vendo? Então eles tão pra esse lado aqui. Ou pelo menos eles vieram fazer isso, né? Mas não conseguiram. Tá. Agora será que eu boto no basement? Eu vou botar lá também no basement. Tem um cara descendo lá. Eu vou tacar essa mina aqui no basement também, mano. Só bora, velho. Meu Deus do céu. Não tem como ajudar ele em bloco, mano. Ai, carai. Que perigo. Que perigo. Que perigo, meu Deus. Tá. Deu bom, deu bom, deu bom. Consegui a enganchada dela. A outra subiu por aqui. Ela vai dar volta por lá. Ela já vazou pra lá, inclusive. Meu Deus do céu. Que tensão, mano. Que tensão da pemba, velho. Eu vou atrás dessa mina? Será, velho? Eu tinha que ter derrubado essa mina, né? Não a mina que foi salva. Porque, obviamente, ela ia ter bottle, né? Tem balance land? Não, não tem balance land. Ela tá em direção a cheque. Isso é muito importante. O cara fez o gerador. Mas isso não é um grande problema agora. Que eu vou conseguir derrubar ela. Tem dead hard. Beleza. Não tem ninguém aqui por perto, mano. Você tá louco, filho. Pega essa mina aqui. Vamos botar ela aqui no gancho já. Pegamos bem rapidinho, velho. Cara, você tá louco, mano. Vai, engancha essa mina aqui. Será que ela já morre? Eu acho que já, né? Tem um cara lá abrindo o portão. É, tem dois caras abrindo o portão. Será que eu chego em algum deles, velho? Ninguém vai salvar essa mina, obviamente, né? Não tem nem muito o que fazer, mano. Será que qual foi o portão que abriu, será, velho? Eu não sei, mano. É, os caras vão só fugir agora, né? Os dois abriram e os dois fugiram. Você tá doido. Que partida tensa, meu irmão. Você tá maluco, filho. GGzão, mano. Vai embora, amiguinha. Nota o dei. Mapinhas, Aurobe, Resting Place. Oh, my God. Vamos lá, vai. Vamos lá. Esse mapa aqui tem bastante janela. Acho que vai funcionar bem essa pemba aqui. Bom, tamo lerdão, certo? A gente tá bem lerdo. A gente começa no level 1. A gente não tem raio de terror nenhum. A gente é bem lerdão. E a gente tem que stalkear as pessoas. Então, vamos lá, velho. Tem que achar alguém. E demora muito pra stalkear. Então, tipo... Mano, ela não me viu. Ela não me viu, velho. Tomou um catzão de bobeira, mano. A lenda viva, mano. Ok. 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 E por essa eu não esperava, mano. Por essa eu não esperava, velho. Oi, Jane. Tudo bom? Já tem um cara lá. Eu posso ficar daqui stalkeando. Ele nunca vai... Ele me viu. Tamo junto. Os caras sempre vendo. Eu não sei como, velho. Os caras me veem, mano. Eu fico camufladinho stalkeando os caras. Eles me veem. Caso eles não vissem, mano. Era GG pra caralho, velho. Deixa eu ver. Ela correu pra lá? Acho que ela só tá vazando, né? Ela vazou, falou essa Jane, filho. Vou ver ela correndo. Perfeito. Ela tá numa dead zone. Aqui eu vou conseguir pegar level 2. Perfeito. Agora a gente já virou um killer normal. Stalkei. Stalkei a mais. Stalkei a mais. Beleza. Tá. É... Agora salvaram lá. Talvez eles estejam querendo se curar ali. Curar a mina que foi salva. Então eu posso voltar. E tentar stalkear os dois aqui. Tá ligado? Eu não sei se eles vão estar aqui na real, né? É, cara. Eles sumiram. Ah, não. Era pra cá que eu... Nossa, pode crer. Eu botei ela aqui. Não foi ali, mano. Eu confundi, velho. Tudo bom, Dwight? Já stalkei. Já stalkei. O cara que quebrou a palha. Fiz que ia pra lá. Volto. Beleza. Conseguimos uma palha aqui que não precisava que o cara ter tacado, né? Mas só que o cara é uma lenda. Stalkei a bastante. Tá vendo que ele tá ficando meio vermelho. Então quer dizer que uma hora eu não vou mais conseguir stalkear ele. Tá ligado? Porém, quando eu... Ó, tem uma mina ali, ó. Uma mina no encanto de mapa. O Dwight tá ali também. Tá, vamos lá, vai. Vamos lá, Sapemba. Tudo bom, amiguinha? Já foi um gerador? Então, consequentemente, já peguei uma stack. Agora stalkei a mais, 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 mais. Beleza. Agora vendo esse cara aqui, stalkei a mais, 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 mais. Tamo quase, tamo quase. Tamo quase, tamo quase. Beleza? Vou dar um hitzão nele. Né? Por que não? Why not, né, velho? Stalkei a mais agora. Tamo quase... 9,9 do level 3. Eu vou deixar por enquanto o 9,9. Porque se eu já chegar nos caras com o level 3, eles vão... Já sair correndo antes, safe. Agora eles podem fazer uma play arriscada. E do nada eu vou ligar o level 3, tá ligado? Nossa, isso foi muito quase, velho. Eu liguei do nada, mano. Mas não deu certo. Era um corredor muito longo pra conseguir. Mas agora a gente tem level 3 infinito. E um gen foi feito, só. Apenas um. E... Aqui já foi pra Valamina, gritou ali na frente. Mas a gente só vai pegar essa mina, então. Nem precisei usar a janela. A mina só correu pra mim em direção. A mina é uma lenda viva. Tudo bom, gênio? O que você tá querendo aqui? O que você tá querendo aqui, miguinha? Meu Deus do céu, velho. Aqui ela já vai sair correndo ali. Como a gente pula bem rápido, se ela pegar a janela é GG, tá ligado? Não tem muito o que ela fazer. Quer ver? Ela vai pular, agora eu venho pra cá. E agora eu pulo, ó. Eu acho que é GG pra ela, mano. Não tem o que ela fazer aqui, velho. A gente busca. Claro que busca. Level 3 mais não tem nem muito o que fazer, né, velho. Beleza, tá vendo? Olha... Isso com uma stack, mano. Imagina com... Com 4, 5 stacks. É GG, tá ligado, mano? Ok, bota essa mina aqui, beleza? Tranquilo, lovers. Agora os caras vão estar lá se curando. É uma burrice se curar agora porque eu derrubo um hit só de qualquer forma. Então os caras são umas lendas de estar se curando. É, acho que eles desistiram de se curar, mas acho que é porque eu tava vindo. Senão eles iam acabar se curando ali mesmo. Eu acho que alguém entrou no armário. Não. Entrou não. Olá, galerinha. Beleza. Tá de sacanagem com a minha cara, né, amiguinho? Pra mim isso é até um desrespeiter, irmão. Você tá maluco? Ou quem engancha ela já, beleza? O Duas já tá indo salvar aquela mina lá, pode crer. Qualquer looping de janela que eles pegarem agora não vai ter muito o que eles fazerem. Eu tô com 2 stacks agora. Com um bambuza ou com um level 3. Os caras não conseguem usar janela contra mim. É impossível, mano. Tipo, impossível. Vamos ver se ele tem ideia de hard. Ok. Tomou na gira em boba, tomou na gira em boba. Só bora, velho. Já conseguiu derrubar ele bem rapidão também, porque ele foi pra um canto de mapa, então não tinha muito o que ele fazer. Tem um cara me perseguindo. Eu posso também derrubar ela, porque, né, só tem lenda nessa partida. Eu vou deixar ela no chão, porque ela acabou saindo do gancho. Talvez até por isso que ela quis vir ali, porque ela poderia ter DS, né, então eu não vou arriscar, filho. Nem Fernando eu vou arriscar, meu irmão. O cara tá pra cá. Então, aqui é só dar o bait. E aqui a gente consegue derrubar a Fang. Mano, olha esses caras, não tem o que fazer, velho. Level 3 infinito, não tem o que fazer, mano. É impossível vencer isso aqui. É muito difícil, mano. Ok, conseguimos o ganchinho dela já. O segundo, né? Beleza, o segundão dela. Agora tá geral pra lá. Eu vou naquela Elodie, que ela é a única que não tá machucada. Eu quero derrubar quem não tá machucado, né, pra poder usar meu level 3 de forma boa, mano. Não quero ninguém... É, os dois correndo pra lá. E a Elodie veio pra cá, pro corneira do mapa. Não sei o que ela veio fazer aqui. Mas aqui ela já vai pra vala, irmão. Pra vala. Só bora. Será que ela já morre, mano? Não sei, eu não faço ideia. Eu acho que morre. Vamos ver. É. Foi pra vala. Só bora. Agora já salvar aquela mina lá. Mano, eu não tenho o que fazer. Ela vai ficar ali parada? Ela ficou ali parada, mano. Ok. Eu vou só pegar ela então e vou matar ela. A mina desistiu da vida, velho. Não tenho o que fazer, mano. Aquele do White provavelmente vai me levar pra um looping que tem a janela. Então acho que eu já consigo fazer isso lá, mano. Bora. Opa, a Jenny também serve. Ela vai me levar pra check. Só que eu acho que ela vai só dropar a palete. Eu vou tentar usar a meu favor o Vault mesmo. Ela dropou na palete. Ok. Quebra essa pimba. Ligou pra lá. Agora eu pulo aqui. Olha isso. Eu pulo muito rápido. Só que obviamente ela não ia ficar. Porque ela não é boba, né? Ok. É... Eu posso tentar dar um Blue Luxe nela aqui agora. Porém, na real, nem precisa do Blue Luxe. Eu posso quebrar aqui. Que eu prendo ela no canto do mapa, tá ligado? Ela é obrigada a correr pra um lugar. Ela usou o Star Hill. Só pelo Tryhard eu vou esperar esse Star Hill dela. Ok. Pulou a janela. Pula junto. Vai pular a outra. A gente pula junto também. Agora eu fiz que vou pra cá. E eu saio. Bato aqui nela. O Star Hill já vai ter acabado. O Dwight tá ali. Mas a gente só vai pegar ela aqui mesmo. Vou me enganchar. Ela aqui nesse ganchinho aqui. A gente vai atrás do Dwight. IgG Game, velho. IgG Game, mano. Não tem o que fazer, velho. O Dwight tá lá. Será que ele pega a janela da Sheck? Ou ele vai pegar... Ele pegou a janela. Eu posso beitar ele aqui. Eu dou uns 2 segundos, 3 segundos. Hello. Eita moto, filho. E aí é GG, né? Não tem palit aqui. E morreu. Olha o quão forte é isso. Não tem o que fazer, mano. Eu counterei o Star Hill da mina por causa dessa build, mano. Muito forte o cara quitou. Ele tinha chave ainda, ó. GG, velho. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? O videozinho com webcam é diferenciado. Eu sei que vocês gostam também. Então, ó. A gente vai intercalando o vídeo com webcam. O vídeo sem e tal, que não sei o quê. Quando eu estiver me sentindo bonitinho assim, eu vou meter o webcam e falar, caralho, eu tô inapresentável. Eu vou ligar essa webcam aqui pro vídeo, tá ligado? Mas, brincadeiras à parte, muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou o vídeo, aí que gostou, fechou? Eu fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito. Beleza? Aí mais, tu pode... Tu pode finalizar o vídeo aí pra mim, tia Babeira? Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus